E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... Confira algumas dicas que podem te ajudar a dormir mais rápido. Coloque seu sono em dia. Diminua a temperatura do ambiente. A temperatura corporal muda na hora de dormir. A central diminui, enquanto a das mãos e dos pés aumenta. Se seu quarto estiver muito quente, troque o cobertor por um mais fino e evite banhos muito quentes antes de dormir. Faça um cronograma. Definir um horário para dormir ajuda a pegar no sono mais facilmente. Isso porque o corpo tem seu próprio sistema regulatório, chamado de ritmo circadiano. Acordar e ir para a cama nas mesmas horas todos os dias pode ajudar o relógio biológico a manter um horário regular. Luz somente de dia. Durante o dia, expondo seu corpo à luz, ele fica em estado de alerta. À noite, a escuridão prepara o corpo para dormir. Saia e se exponha à luz solar ou à luz artificial durante o dia. Mas, a partir do internecer, comece a baixar as luzes. Principalmente a luz azul, emitida por smartphones, televisores, computadores e lâmpadas de LED brancas. Pratique yoga, meditação e atenção plena. O estresse gera dificuldade para dormir. Yoga, meditação e a prática de atenção plena são algumas técnicas que ajudam a acalmar a mente e relaxar o corpo. Além disso, estudos mostram que essas práticas ajudam a dormir mais rápido. Preste atenção no seu prato. Uma pesquisa mostrou que refeições com alto teor de carboidratos podem ser prejudiciais para uma boa noite de descanso. Embora uma dieta rica em carboidratos possa levar você a dormir mais rápido, não será um sono tranquilo. Refeições com alto teor de gordura boa, por outro lado, podem promover um sono mais profundo e mais tranquilo. Se ainda assim você quiser fazer uma refeição rica em carboidratos no jantar, faça isso pelo menos 4 horas antes de dormir. Tente aromaterapia. Uma revisão de 12 estudos revelou que a aromaterapia foi eficaz na melhoria da qualidade do sono. O óleo essencial de lavanda demonstrou efeitos positivos para ajudar a dormir mais rápido. Você pode usar o óleo essencial em um difusor para aromatizar o quarto ou em uma máscara térmica de ervas. Quer saber mais? Acesse a matéria completa disponível nos cartões ou na descrição. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Obrigado.